E a esmalteria está indo Partiu o festival E nós estamos como? Salão vazio, cheio de bagunça Simbora que hoje é domingo E a feira começa terça-feira Simbora que hoje é domingo 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 Gente, ele tá muito vidrado na apresentação. E o alemão nem pisca aqui na apresentação. Trazer o filho de dois anos pro trabalho é isso aí, ó. Socado, cheio e ele ali, tendo que te extrair ele. Ainda bem que tem a Amanda. Vamos lá. E a coisa suena rap. E a coisa suena rap. É bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Não, 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 não.